Para recuperar a ponte do Rio Grande foi necessário fazer o pedido judicialmente. A entidade que é responsável é o DENIT de Minas Gerais e este me informou que num prazo de 90 dias eles estariam fazendo pelo menos as obras paliativas, que é a sinalização, o tapa-buracos que nós estamos com ferros à amostra no leito carroçável da ponte e também a recuperação dos guarde-reios. Foi em março que eu protocolei o documento, em março desse ano. E aí nós protocolamos e ele pediu um prazo de 90 dias. Então em junho eles teriam que estar começando e venceu o prazo e nada foi feito. O medo e as reclamações aumentam. No local há registros de vários acidentes. Tivemos aí casos de um óbito por conta do acidente, um outro que quase vê a óbito, a pessoa está do caminhão do ácido sulfúrico do último acidente que ocorreu grave e fora as pessoas acidentadas que ficaram com sequelas, fraturas de membros e outras questões que aconteceu, tipo atropelamento. Então tudo já aconteceu naquele local. No ano passado, por exemplo, um caminhão com material para construção caiu da ponte. Segundo a coordenadora, parte desse material ainda não foi retirado. Nós sabemos que para construir uma nova é quase que impossível. Aquela lá, a estrutura dela está boa. O problema é a falta da manutenção. Desses acidentes que já ocorreram, nem os entulhos e as ferragens foram removidos do local. A coordenadora da Defesa Civil enviou a documentação de solicitação de manutenção da ponte. Agora o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, deve informar sobre o prazo de início das obras. O município de Colômbia, Estado de São Paulo e o município de Planura, Minas Gerais, utilizam essa ponte para atravessar, para trabalhar ciclistas, pedestres, turistas que vão até lá para ver o rio. Fora o trânsito intenso que tem de caminhões pesados, veículos que trafegam por ali. A população que se sentir lesada pela falta de segurança pode relatar na ouvidoria do DENIT. Afinal, nós pagamos impostos. Se você não paga seus impostos de dia, você não pode usar o seu veículo. Então vamos cobrar aí das autoridades para que façam o que é de responsabilidade deles.